E hoje, pessoal, é dia de Corpus Christi, né? Comemoração católica que celebra a instituição da Eucaristia, né? Desde a madrugada, mais de 300 voluntários trabalharam na confecção dos tapetes simbólicos no entorno da Catedral Metropolitana aqui de Londrina. Logo cedo, antes das 5 horas da manhã desta quinta-feira, os fiéis já haviam chegado à Catedral de Londrina para a produção do tapete para a procissão de Corpus Christi. A gente vem animado, né? Apesar do frio, deu uma diminuída hoje, graças a Deus, a gente vem animado. São mais de 100 painéis com figuras religiosas feitas com pó de serra colorido. Para obter esse resultado, os preparativos começaram há cerca de uma semana. Começamos quinta-feira passada, já começamos a organizar, buscar pó de serra, tingir o pó de serra. Ontem ficamos a tarde toda tingindo esse pó de serra aí para ser feito esses tapetes. A procissão de Corpus Christi, no formato tradicional, volta a ser realizada após dois anos de pandemia. O trabalho envolve, além da Catedral, fiéis que integram as pastorais em diversas paróquias. A demonstração é muito grande porque dois anos parados, praticamente, somente com missas internas, e esse ano, novamente, voltarmos às ruas. Com esse significado de que Cristo é o único momento, aliás, a única vez no ano, em que Cristo sai oficialmente pelas ruas, em locais públicos. Por isso, então, o tapete que é feito, para que ele possa passar com essa glória, com todo esse trabalho das pessoas, colocando alguns temas, onde ele vai passar, através do arcebispo, abençoando as nossas vias públicas também. Então, a emoção é muito grande, poder voltar aí a ter Cristo nas ruas, abençoando não só aquele local onde ele passa, mas também, claro, a simbologia da cidade como um todo. São aproximadamente 300 voluntários que participam da confecção dos painéis. Gente de todas as idades, desde os mais jovens até os idosos. Já faz muitos anos que a gente vem preparando isso. Chegamos aqui às três e meia da manhã e sem canseira nenhum. Só dói um pouco as pernas, mas é muito gratificante. A Laura e o João Pedro têm sete anos. Eles são amigos e frequentam a Catedral. Os dois também madrugaram para participar da criação dos painéis. Eu acordei às três e quando eu descobri que hoje era dia de Corpus Christi, eu fiquei muito feliz que eu ia ver meus amigos de novo. Ah, é? Você está encontrando aqui amigos da igreja que você frequenta? Como que é? Sim, eu estou encontrando amigos da igreja. E quem que te acordou hoje? Meu pai. Como é que foi? Eu fiquei com sono, mas quando eu descobri que era Corpus Christi, é que faltava quatro horas para me acordar quando eu fui dormir. E daí eu pensei, quatro horas vai demorar uma eternidade, mas daí quando eu acordei já era dia de Corpus Christi. E você já estava esperando, já estava se preparando já para esse momento? Sim. E está gostoso? Está. O que você já fez até agora? Já pintei dois tapetes inteiros. Está sendo muito bacana, estou gostando bastante. A procissão acontece logo após a missa, que começa às nove horas da manhã. Os fiéis também vão colocar roupas e alimentos para doação nas escadarias da catedral. As escadas solidárias, que é o quê? Ao redor delas colocamos os mantimentos, roupas, cobertores, enfim, para as pessoas mais carentes. Então aqui estamos, este ano aqui na catedral, com mais algumas paróquias. Tem a catedral com as suas pastorais, mas também algumas paróquias que vieram, se juntaram para fazermos esse trabalho. Então, consequentemente, teremos um maior volume de pessoas doando para essas escadas solidárias, que vai ao encontro, na verdade, dos mais necessitados neste ano, com o frio e com a necessidade social também. Obrigado. Obrigado.